Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O mundo dos games sempre costuma surpreender a gente com diversas notícias, sejam elas boas, ruins ou tudo que está ali no meio. Mas eu acho que nenhuma notícia pegou tantas pessoas de surpresa como essa que a gente vai passar hoje. Ela pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade, apesar da chamada ser meio que negativa, na verdade é uma notícia muito boa, especialmente para a galera que está trabalhando na Epic Games. Que é basicamente que a Epic Games vai fechar as portas por duas semanas, cara. E isso é uma coisa boa, acredite se quiser. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora eu e o White vamos explicar para vocês que história é essa da Epic Games fechando os seus escritórios por duas semanas, cara. Que doideira, né? Acho que quem vê assim pensa que deu merda lá, né? Então, cara, eu acho assim que eles não deveriam fechar por duas semanas, eu acho isso totalmente errado. Eu acho que eles tinham que fechar para sempre, para parar de comprar exclusividade. Ninguém aguenta mais Epic Games, por favor. Então assim, deixa fechado, vai fazer outra coisa, mano. Abre um food truck, sei lá, faz outra coisa. Mas assim, piadas à parte, galera, isso é muito bom para os desenvolvedores, como o Lion falou. A gente vem aí de um tempo onde a gente até fez um vídeo aqui falando que os desenvolvedores estavam reclamando, fazendo denúncias anônimas, dizendo que o trabalho dentro da Epic Games é muito forte em questão de carga horária, pressão, muito conteúdo lançado, né? Então, a gente vai passar essa notícia para vocês aí e explicar direitinho a nossa opinião. Exato. E o que aconteceu é que basicamente a gente teve uma atualização no blog de notícias do Fortnite. E nesse blog, a desenvolvedora Epic Games anunciou que o estúdio vai fechar as portas por duas semanas. Do dia 24 de junho até o dia 8 de julho, eles vão fechar. De acordo com eles, eles estarão fazendo uma pausa. E por que que isso está acontecendo? Nos últimos meses, a gente teve uma crise, né? Diversas polêmicas com a questão de crunching. Pra você que não sabe, crunching é um termo americano pra basicamente quando uma empresa obriga os seus trabalhadores a trabalharem demais, mais do que deveriam, um trabalho exaustivo por muitas horas extras e que são mais do que o estipulado e mais do que o esperado da sua função. Então o que está acontecendo no Fortnite é que, como vocês sabem, o Fortnite é um Battle Royale que tem uma produção de conteúdo absurda. Toda semana tem novidade, tem item novo, mora de jogo novo, arma nova, alguma coisa no mapa. A Epic Games faz com que o Fortnite sempre tenha alguma coisa grande e nova pra poder chamar a atenção dos seus jogadores e manter o interesse da galera. Só que a gente descobriu alguns meses atrás que isso teve um custo pesado de crunching. Que a galera que trabalha na Epic Games estava reclamando que eles estavam trabalhando que era 120 horas por semana, cara? É, perto disso, estava pesadão. Era uma coisa absurda, absurda, hora extra atrás de hora extra e tal. E eles falaram, não, pelo menos a gente é pago pelas horas extras, a gente é bem remunerado, mas ainda assim eles esperam muito de vocês. Eles realmente esperam que você se mate trabalhando pra produzir o conteúdo de Fortnite. E aí isso levou um monte de debate, foi uma polêmica que aconteceu no mundo dos games. E aí, aparentemente, devido a esses debates, essa mudança de pensamento que está rolando nos gamers, justamente pra tentar defender os desenvolvedores. Porque a gente sabe que essas empresas, essas publishers que distribuem os jogos, elas estão cagando pro consumidor e pros desenvolvedores. Só querem saber de fazer dinheiro, né? Eles querem imprimir dinheiro. Então, muitas vezes, quem sai se fudendo, ou é a gente que pega um jogo cheio de microtransação, um porco, lançado às pressas. Ou os desenvolvedores que se matam de crunching e a gente nem fica sabendo. E aí foi exatamente isso que rolou com o Fortnite, e agora a Epic Games tá tentando dar a volta por cima. Porque eles anunciaram que eles vão fechar a empresa, vão dar uma pausa obrigatória nos escritórios deles por duas semanas. Eles já têm uma pausa no inverno, isso são as férias deles. Mas pela primeira vez no ano agora, ela vai fazer uma segunda pausa agora no verão lá nos Estados Unidos. Então, cara, é uma coisa totalmente diferente do esperado. E eu acho que é claramente justamente por causa desses debates que estavam rolando com o crunching, pra poder manter a autoestima dos desenvolvedores e a saúde mental deles, né, cara? Sim, estavam jogando a merda no ventilador toda semana, depois que aconteceu lá o Exposed do Anthony com o Jason Schreier. Aliás, se você não viu a nossa saga, assista. E, spoiler, vai sair a terceira parte em breve, tá? Fiquem ligados no canal. E, cara, depois daquilo começou a vir o desenvolvedor da Rockstar falar merda, né? Da empresa. Veio o pessoal do Fortnite. Então, todo mundo tá começando a expor o que acontece dentro dos estúdios. A gente nunca saberia se não fosse por causa do Jason. Cara, ó, o cara, sinceramente, um dos melhores jornalistas em questão de Exposed nos últimos tempos. O cara tá mandando muito. Isso sem contar que o cara vazou já muita coisa em formação de outros jogos, tipo Dragon Age, o 4. Então, a gente tem muita coisa que esse cara mostra. E, lá, eu não sei você assim, mas se você pegar agora essa ideia aí do Fortnite, deles darem férias pra galera. Eles deixaram bem claro que não vai rolar do jogo ficar sem conteúdo. Porque a gente tá falando do Fortnite. De um jogo que é atualizado praticamente toda semana com alguma coisinha. Que tem eventos. Até teve uns vazamentos aí que tava rolando alguma coisa do Stranger Things que vai chegar no jogo, talvez. Então, eles tão trazendo coisas grandes a todo momento. Sim. Como que fica com o estúdio parado? Eu sei que eles tão falando que vão ter conteúdos ainda lançando. Mas como que eles fizeram isso, mano? Como que eles vão parar e vai ter conteúdo ainda? Olha só, é engraçado que um representante da Epic Games falou com o website Polygon. E ele disse que da mesma maneira que rola com o estúdio nessas férias, nessa pausa de inverno que o estúdio dá, também vai rolar agora no verão. E o Fortnite vai sim continuar com as suas atualizações, mesmo com os escritórios fechados. Ele diz também que eles têm, abre aspas, medidas para garantir que possamos reagir a grandes questões, caso elas surjam, mesmo durante o fechamento do estúdio. A Epic em si não falou quais vão ser essas medidas e que tipo de conteúdo o Fortnite vai ganhar. Mas a gente pode estar esperando o quê? Que rolou a seguinte coisa. Eles vão fechar o estúdio, mas deve ter algum estúdio secundário, minúsculo, que tá ali pra, tipo, cuidar de emergências. Tipo, meu Deus, o servidor explodiu, caiu um meteoro no prédio dos servidores. Aí eles vão estar lá pra entrar em ação. Cortaram a internet do Fortnite. Que nem cortaram na BioWare, né? Nunca esqueço disso. Mas, basicamente, eles devem ter um micro, né, uma micro equipe de alguns desenvolvedores. Só pra lançar a atualização, né, também. Isso, pra lançar as atualizações e ficar de olho, tipo, ah, deu algum problema, eles vão lá e resolvem. Mas a galera em si que desenvolve os novos conteúdos vai tá off, vai tá de férias, vai tá descansando essas duas semanas. Enquanto essa galera fica cuidando só de manter o jogo vivo. Tá, então, basicamente, os caras que vão entrar em férias, tipo, basicamente o escritório todo vai entrar de férias. Então, eles tão indo pras férias por causa que estavam trabalhando muito em questão de crunch. Então, eles fizeram crunch pra produzir os conteúdos pra deixar adiantado, é isso? É, exatamente isso. É meio bizarro pensar isso, né? Porque, tipo, eles tão entrando em férias, mas eles tiveram que trabalhar pra caramba, provavelmente, antes, pra terminar as coisas e deixar adiantado, velho. É tipo a gente youtuber, quando a gente tem, por exemplo, um evento, alguma coisa pra fazer, a gente tem que adiantar vídeo de dois, três dias. Então, é tipo, o triplo de trabalho, mano, é muito tenso isso. E é provavelmente o que aconteceu no Fortnite, né? Você vira e me pergunta, tá, Lion, mas eles vão fechar o estúdio por duas semanas? Como que eles vão atualizar? Claramente, eles tiveram que fazer outro crunching, né? Produzir um monte de conteúdo pra essas duas semanas, e aí eles deixaram o conteúdo pronto e vão descansar. Enquanto isso, o conteúdo é lançado por essa equipe secundária e eles ficam descansando. Mas, cara, eles tiveram que ruxar e crunchar pra poder produzir o conteúdo de atualização dessas duas semanas. Então, é engraçado que, ah, temos um problema de trabalho demasiado. O que a gente vai fazer pra consertar isso? Vamos trabalhar mais demasiadamente pra ganhar duas semanas off. É, então, é isso que eu fico pensando. Não faz muito sentido, mas, pelo menos, a galera vai ter um tempinho aí de duas semanas, que é bastante até, na minha opinião, pra botar a cabeça em dia e voltar com tudo depois. Eu, particularmente, vejo a Epic Games cagando dinheiro, e eu não consigo entender por que eles não dobram os desenvolvedores trabalhando, já que eles estão com o ritmo tão acelerado, né? Mas, eu nunca vou entender isso, né? É capitalismo, né, basicamente. Os caras vão tentar sempre produzir com o mínimo de funcionários o que eles querem, né? O que eles precisam, a meta. Então, é compreensível, as pessoas também precisam ganhar dinheiro, as pessoas vivem nesse mundo, não tem como fugir disso, né? Então, o cara vai ter que fazer o esforço dele, trabalhar quanto precisa, mas, né, felizmente, vai ter duas semanas aí pra galera, mas eles se mataram trabalhando antes, provavelmente. Então, é meio contraditório, é engraçado, mas... Tá aí a notícia, galera, é basicamente isso. E é o que você falou, pelo menos é bom que a Epic Games tá forçando essa segunda pausa, né? Porque ele já tem as férias deles, agora eles vão ter outras duas semanas, justamente pra fazer com que os desenvolvedores se sintam melhores, porque eu acho que todo mundo na Epic Games estava ciente desse crunching, estava ciente dessa maneira que eles trabalham, assim, absurda, mas ninguém fazia nada. Só que aí depois que começou a sair essa onda de expose, de atrás de expose, de desenvolvedor botando a boca no trombone, eles começaram a pensar, peraí, a gente tem que dar um jeito nisso, porque senão vai dar merda lá na frente. Então, é bom ver que eles já estão, né, se posicionando. Por exemplo, o Apex Legends, ele que é um concorrente direto do Fortnite, ele já falou que ele tenta distribuir conteúdos com foco na qualidade, ao invés de velocidade de lançamento. Porque eles mesmos falam que eles têm medo de fazer com que rola crunching no estúdio da Respawn, que são os responsáveis por Apex Legends. Então, você já vê que, por exemplo, o estúdio concorrente da Respawn já está falando, opa, está rolando problema de crunching, mas aqui na nossa empresa não, aqui a gente não faz isso. Mesma coisa com a CD Projekt Red, eles falaram que eles também tentam forçar o mínimo possível, eles tentam lançar o conteúdo quando está pronto, eles tentam não forçar crunching. É, no caso do Cyberpunk, mano, a gente está chegando aí na época do lançamento, ano que vem, em abril, já está lançando, eles estão falando que estão com planejamento em dia. Mas isso não quer dizer que lá perto do lançamento eles não vão ter que fazer um sacrifício. Sim. Eu duvido, cara, porque, mano, é um jogo absurdo. A gente está falando de um game gigantesco, alguma coisa vai ter que ajustar, alguma coisa vai dar ruim. Se os caras quiserem lançar polidinho sem bug, vai ter, sim, trabalho excessivo, com certeza, cara. Isso, sem dúvida, isso basicamente faz parte já dos estúdios, cara. Todos, todos fazem isso. Mas eu fico feliz de pelo menos ver que essas desenvolvedoras agora estão tendo que dar atenção para o bem-estar dos seus funcionários, né? De fato, se policiar para que essas denúncias não continuem acontecendo e que, de fato, eles sejam tratados com respeito. Porque, mano, eu fico pensando. Os caras vão lá... Vamos, por exemplo, pegar o Need for Speed, cara. Eu me lembro da época que Need for Speed era anual. Todo Santo Ano tinha o Need for Speed e era o mesmo estúdio que produzia. Cara, pensa você produzir um Need for Speed inteiro em um ano, mano. Você acabou de lançar um, já vai para o outro. E já começa... Tipo, lançou no dia, ó, gente. Começou o próximo aqui, ó. Já vamos pegar tudo que deu aqui do outro, já vamos reciclar, porque a gente não é louco. Tipo, é tipo isso, cara. É muito trampo, saca? Então, eu fico pensando. Mano, esses caras realmente precisam de respeito. Eles precisam de descanso. E é bom ver que o problema de crunching está sendo focado. Nós estamos dando a devida atenção para esse subject, para esse assunto. Eles precisam, sim, de uma resposta. Precisam tomar essa atitude. Então, eu fico feliz de saber que Epic Games vai parar a empresa por duas semanas. Vai ser obrigatório. E eu fico feliz de ver que, pelo menos, pode não ser... A gente não está dentro da empresa para saber. Pode não ser uma coisa que vai, de fato, melhorar o estilo de vida deles, mas, pelo menos, é uma atitude que está ocorrendo. Então, isso já é ótimo. Já é bom demais para a indústria. E eu espero que isso continue se repetindo e acontecendo com outras empresas, que elas vão respeitando cada vez mais os seus desenvolvedores. Porque, afinal, desenvolvedor também é gente e também merece respeito, não é mesmo? Mas, enfim, galera. Qual que é a sua opinião em relação a esse fechamento por duas semanas da Epic Games? Você concorda com eles? Vocês acham também que os desenvolvedores precisam desse tempo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater junto sobre a Epic Games e esse crunching que está rolando na indústria. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau.